Olá, olá, meninas e garotas! Tudo bem com vocês? Que bom! Hoje a Tia Vilma está deixando essa videoaula gravada nessa quarta-feira, dia 12 de maio, porque eu preciso fazer uma consulta médica hoje à tarde. Então, essa videoaula é para você não ficar tanto tempo sem as nossas English Classes. Combinado? Você pode assistir, pode rever a aula quantas vezes você quiser, mas, se Deus quiser, na próxima semana, estarei aqui para a gente ter uma aula online. Combinado? Então, vamos lá! Let's go study English now! Vamos para a nossa aula de inglês de hoje? Presta atenção! Nós vamos recordar e vamos gravar aqui na nossa memory, Como falamos, the numbers in English. Já começamos sim, mas já tem alguns dias, então vamos rever. Numbers, repeat. Numbers, great. Vamos lá! These are our numbers. Estes são os nossos números. From 1 to 10. Do 1 até o 10. Você lembra? Do you remember? Wow! You are so great! Você é demais! Muito bem! Então, vamos lá! Listen to me and repeat. Combinado? Você vai me ouvir e depois vai repetir. Olha o mouse onde eu estou passando. Este número é 1. 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 Five, six, six, seven, seven. Ó, olhe para o mouse. Eight, eight, nine, ten. Vamos fazer o quê? Vamos contar our fingers, os nossos dedinhos. Ó, temos duas mãos. One, two, two hands. E nas nossas mãos nós temos fingers, dedos. Fingers. Vamos contar nossos dedos? Então vamos lá. Começa comigo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. And, oh, ten fingers. Nossas mãos tem dez dedos. Mas vocês, além de aprender a contar, também já aprenderam muitas palavras, nome de cores, frutas, brinquedos, and animals. O que? Animals. Ó, so cute. Que fofo esse, não é? Tell me, class. Wow, what is this animal? Que animal é esse? What is this animal? Great! Isso mesmo. It's a doggy. Repeat. It's a doggy. Vamos contar quantos cachorros tem aí na imagem. Let's count. How many dogs are there? Quantos? One. Yes. Olha aqui o número. Ó, one. Repeat. One. Only one doggy. Apenas um cachorro. Fala one doggy. One doggy. Mais uma vez? One doggy. Great. The next. How many? Quantos? Pera aí. What is this animal? Que animal é esse? Isso mesmo. Como vocês são bons de memória, hein? Parabéns. São cats. Né? São gatos. Quantos gatos? How many cats are there? Quantos gatos aqui? One. Two. Vamos repetir? Two cats. Two cats. Dois gatos. Agora eu vou perguntar quantos gatos você tem aí na imagem e você vai me responder. How many cats are there in this picture? Isso mesmo. Two cats. Look at the number two. Olha aqui, ó. Para o número dois. Ó. Você começa aqui e traça ele assim. Two cats. Do you remember? Vocês estão lembrados? What is this animal? Que animal é este? Qua, qua. É o duck. How many ducks are there? Quantos patos você está vendo? Let's count. Vamos contar? Vamos lá. Two. Three. One. Two. Three. Three. Vamos lá. One. Two. Three. Repeat. Three ducks. Isso mesmo. Three ducks. How many ducks are there? Three ducks. Very good. Agora vamos para o próximo. Olha como é que eu vou traçar o three. Ó. Bem devagarinho. Vocês já devem estar aprendendo também a traçar the numbers, né? Yes. Oh. Wow. So strong. So tall. So fast. Estes animais são fortes. São grandes. São rápidos. What is this animal? Que animais são estes? Qual o nome dele? Carabéns. Horses. São cavalos. Isso mesmo. Horse. Vamos contar? How many horses are there? Quantos cavalos tem aí? Conta comigo. One. Two. Three. Four. Four. Agora eu vou perguntar e você vai me responder. Four horses. Class. How many horses are there? Isso mesmo. Four horses. Very good. Por hoje nós vamos parar em the number four. No número quatro. Depois a gente continua. Porque é uma atividade de fixação. Olha o que vai acontecer. Na próxima semana nós vamos, né? Além de recordar os números, olha o que nós vamos fazer. This activity. Essa atividade que vai estar junto com as outras, que as suas outras professoras vão levar. E aí você vai ter essa atividade aí na sua casa. Combinado? Quando o papai ou a mamãe buscar suas atividades de sala, as da tia Vilma de inglês vão estar lá juntas. E vamos agora ir fazendo juntas. Primeira atividade vai ser essa. Você vai encontrar these animals. Estes animais aqui. E vamos dar um lindo colorido. Do you like paint? Você gosta de colorir? Ah, eu também. Gosto bastante. Você é caprichoso? Você é caprichosa? Eu também. Então na próxima aula a gente vai ter um momento para fazer o colorido. One doggy. Repeat. One doggy. Two cats. Three ducks. Four horses. Você vai colorir bem bonito, bem caprichado. Combinado? Beleza. Então agora, quem é que já aprendeu a musiquinha que a tia Vilma ensinou para contar os indiazinhos? Little Indians. Repita, por favor. Little Indians. Indiozinhos a gente fala assim. Little Indians. Lembra a musiquinha? Did you remember the song? Então vai. One. Vamos cantar uma vez e depois a gente vai repetir. One. Little. Two. Little. Three. Little Indians. Four. Little. Five. Little. Six. Little Indians. Seven. Little. Eight. Little. Little. Nine. Little Indians. Ten. Little Indians. Boys. Lembra a história que eu contei dos little Indians? Dos indiozinhos? Agora vamos cantar no ritmo um pouquinho mais acelerado. One little, two little, three little Indians. Four little, five little, six little Indians. Seven little, eight little, nine little Indians. Ten little Indians boys. Ten little Indians boys. Ok. Por hoje, nossa aula termina aqui. Mas, nós nos encontraremos in the next week. Na próxima semana. Kisses for you. Beijos. Bye, bye.